E aí, família, tudo bom? MT-03, 28 mil reais aí no mercado E aí eu não tô falando no site, tá? Não seja Cinderelo Não acho que aquele valor ali de 26 mil, alguma coisa no site, é o valor praticado nas concessionárias Mas antes da gente falar sobre isso, queria que você deixasse logo o joinha, já deixa logo o like aí Se você não é inscrito no canal, considera aí se inscrever se você gostar do conteúdo Se você não gostar, também se inscreva pra você poder ficar com mais raiva do meu conteúdo, tá? Se você já é inscrito, já deixa logo o joinha, tá bom? Um beijo, obrigado aí a você que tá me assistindo, você que gosta de mim, você que não gosta, não importa Um beijo pra você Pois é, MT-03 Moto preferida dos donos de postos de combustíveis Empreendedores no ramo de combustíveis É, nunca foi tão caro no Brasil empreender no ramo de combustíveis Nunca 28 mil reais, preço praticado aí nas concessionárias do Brasil Algumas até 30 mil reais 30 mil reais Numa MT-03 Moto de 320 centímetros cilindrada 42 cavalos, 3 quilos de torque Excelente, tá? Acabamento Design Né? Potência Performance Eu só tenho elogios em relação a isso, tá? Mas quando você vai Comprar essa moto pra rodar na cidade Pra fazer isso aqui que eu tô fazendo No batidão aí do Do trânsito Engarrafamento Obrigado É soda, né? Não dá, fi Não há bolso que aguente o MT-03 E você Você Meu querido inscrito que fez essa cagada Comprou o MT-03 Pra pagar de gatinho Não aguentou, né, fi? Teve que botar no LX pra passar o financiamento Então teve que vender, né? Você que tem um colega que fez isso Manda esse vídeo pra ele Pois é Trinta paus Vinte e oito mil aí Em média o preço de MT-03 Trinta paus E aí, galera A gente tá começando a passar de uma barreira aí De motos De Baixa cilindrada Porque é baixa cilindrada, tá, pessoal? Não é nem média É baixa Custando trinta mil reais Tudo bem É uma moto de performance Bicilíndrica Uma moto confiável Motor bom Mas a manutenção é cara Permissiva Muito cara E o consumo É absurdo Uma moto dessa De baixa cilindrada De 320 centímetros cúbicos 320 cilindradas Galera Fazendo o consumo de moto de 600 cilindradas Eu sei que vai ter aí um monte de chorão Dizendo É, mas eu dou pau aí em Hornetown Ando junto com o Hornetown Eu dou pau em todas as outras Tá bom, fi Você dá pau em quem você quiser Você pode Você pode voar com a moto Mas no final do mês Quem chora é o seu bolso É você mesmo Você quer tirar de gatão Beleza Vou continuar insistindo A moto é boa Mas ela não foi feita Pra você que não tem grana Ela é uma moto Feita pra quem quer se divertir Quem quer pegar uma estrada No final de semana Rodovia Quer pegar um Uma Um track day É muito interessante Circuito fechado, né É uma moto legal Até pra Como eu falei Viagens Agora viaja em solo, tá Você que tá pensando em viajar Com garupa Esquece Mas é uma boa moto Pra você fazer Esse tipo de De uso Mas uso urbano Uso severo Trânsito Eu sei que muita gente Faz isso também Mas sabe o que pesa Uma moto dessa De baixa cilindrada Consumindo o mesmo Que é a minha Vestron, galera A minha Vestron Que é pesadona Gigante a moto Ela faz 22 24 na 22 na cidade E 24 na rodovia É muito insano É muito insano isso Mas enfim Eu já falei isso Nessa playlist aqui Você pode ver Todos os comentários Leia lá os comentários Que são os melhores Os caras falando Quer economia? Vai de pop Quer economia? Vai de CG Vai ter um monte de idiota Comentando isso aqui Tá bom, fi Eu acho muito legal Esses caras aí Que vivem falando isso Mas no final do mês Chora no chuveiro Ai meu Deus do céu Essa moto tá tirando meu sono Porque ó Quando você pensa Que é a economia Tá bom O MT-03 Quando você vai Botar na ponta do lápis Tudo que você gasta Você tem que pensar No seguro Na manutenção Manutenção preventiva E o combustível Que é a desgraça Dessa moto Além das peças Serem caríssimas Essa moto Ela não é barata Pra manter não Mas enfim Esse vídeo aqui É pra chamar a atenção Realmente do preço Absurdo De 30 mil reais Entre 28 e 30 mil reais Que você encontra Uma MT-03 Ela não vale isso galera Não vale Lembrando que é uma moto De baixa cilindrada E o pior de tudo É que o preço Não vai baixar Não vai voltar Como antes Então reflita Você Que tá pensando Em pegar o MT-03 Pra pagar de gatinho Cara Pensa melhor Tá Pensa melhor Pra depois você Não se arrepender E tentar vender a moto Tem vários inscritos meus Que estão tentando Vender MT-03 E não estão conseguindo Porque tem muito MT-03 No OLX Muitas Pessoas também Que compraram Não aguentaram Pagar o financiamento E tão passando Porque A moto é muito cara galera Não é só a questão Da parcela É o seguro E a manutenção da moto E O combustível Galera O combustível Bateu 5 reais Não tá barato Então a gente Sim A gente tem que pensar Numa moto Mais econômica E aí Só pra fechar esse vídeo Eu fiz um vídeo Lá na House Com uma R1250GS Ela faz o mesmo Porque muitos estão falando Quer economia Pega uma Pop Tá bom Quer economia Pega uma R1250GS Que é uma moto Premium Da BMW Aquele mastodonte Ele faz 22 km por litro Na cidade Motor Agora a gente vai falar Da bagaceira Vamos lá Fala aí da bagaceira Motor boxe Com dois cilindros 136 cavalos Com 14,5 kg de torque Câmbio de 6 velocidades 136 cavalos Pra que eu quero isso aí Rampanho 136 cavalos 136 pouca torque 14 kg de torque Isso Você ia falar Eu acabei me interrompendo Porque é Tranquilo É muita ignorância É muita cavalaria E muito torque Outro diferencial Desse motor É que agora Ele está vindo Com duplo comando De válvulas variável Então abaixo de 6.250 RPM Você vai ter um motor Bem dócil E econômico Que está fazendo hoje Na média de 20,21 km por litro Tá E acima desse RPM Você vai ter um motor Já bruto Vamos botar assim E aí vamos pensar Uma moto que pesa quanto? 260 kg Com tanque cheio 260 kg Que é leve pra caramba Com tanque cheio Tanque de 30 litros Isso Tá E um motor desse Que é pesado E quando você pensa Que uma moto desse porte Desse tamanho Com esse peso Faz 20 km por litro Realmente é de se pensar Porque E aí quando eu falo Para as pessoas Que quanto mais tecnológica Quanto mais cara a moto E quanto mais tecnologia Embarcada Aí tem gente que diz Ah cara Quem tem uma moto Quem tem uma moto grande Uma moto cara Tá pouco se importando Com o consumo Não é verdade Quanto mais você investe Numa moto dessa Você quer eficiência energética Eficiência de consumo Tá aí É uma moto com esse peso todo 260 kg E que faz 20 km por litro Isso Na cidade Na cidade Agora na rodovia Numa velocidade aí De 100 100 e 110 É Nessa velocidade De 100 e 110 Ela tá fazendo Essa média aí De consumo Agora você subindo Um pouquinho Para 140 160 18 E aí Chupa essa A CIDADE NO BRASIL